Olá pessoal, meu nome é Gerardo Lopes e você está assistindo o canal Filosofia de Sucesso. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Lá você encontrará mensagens positivas, inspiradoras para o seu dia a dia. Para aqueles que ainda não se inscreveram, é muito fácil. É só apertar a tecla da inscrição e do sininho que está aí do lado, para que você possa receber os próximos vídeos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre você ser feliz cumprindo as normas, cumprindo as leis que existem, as leis humanas e as leis do universo. Falando de leis, o que é lei? Lei é um conjunto de normas que tem na sociedade, na comunidade, para que ela possa fazer com que as pessoas vivam em paz e cumprindo as leis, ou as normas e o jeito de ser de cada um. Muito bem. A primeira lei que existiu na Terra foi a Lei de Italião. Talvez o nome Italião não seja comum para vocês, mas é aquela lei que diz olho por olho, dente por dente. Essa você já ouviu falar. Então significa, se a pessoa vem e agrediu um filho meu, então eu poderia, com essa lei, agredir o filho da pessoa. Se ele matou um ente querido meu, eu posso matar um ente querido da outra pessoa. Então era a lei olho por olho e dente por dente. Então essa lei, lá no começo das leis, é uma das primeiras leis que existiu, não deu certo. Depois veio a lei, a famosa lei do Gerson, já não é lei jurídica, é a lei do uso e costume. A lei do Gerson é aquela de você querer levar vantagem em tudo. Tudo que você faz, você quer levar vantagem, dane-se o outro. É aquela lei que só olha o seu lado. É a lei que vê só o seu benefício. É uma lei unilateral. E tem uma outra lei engraçada, que é a lei de Murphy. Então se existe uma única possibilidade de dar errado, ou seja, se tem 99% de dar certo, mas tem uma que dá errado, é essa que vai dar errado para você. Então é aquela lei de Murphy, dá certo? É uma lei que você fala, poxa, caramba, como é que pode? Existe mil possibilidades de dar certo, mas tem que dar errado comigo, dá errado. Tem muita gente que pensa assim, né? Tem muita gente que tem esse resultado. E tem agora o que importa para nós, nesse momento, que são as leis divinas. O que é a lei divina? Então há pessoas que ainda não conhecem essa lei muito bem, que colocam assim, bom, na lei divina, quando eu faço alguma coisa que não é legal, uma coisa que dá errado, eu recebo um castigo de Deus. Eu sou castigado, né? Eu tenho um karma. Eu nasci para ter esse problema para o resto da vida. Então tem pessoas que ficam pensando que tudo que existe de ruim, uma doença, foi assaltado, deu problema, ele entende isso como um karma ou como um castigo, né? Então, ou seja, eu cometi um pecado, estou recebendo um castigo agora, né? Então, as pessoas pensam assim. Mas, neste canal, nós vamos esclarecer que não é nada disso. Na realidade, quando acontece algo na sua vida que deu negativo, você pegou uma doença, você foi assaltado, você foi demitido, aconteceu alguma coisa, na verdade, essa lei divina está dizendo para você o seguinte, olha, você não está agradando, tá? Você está fora do caminho divino. Então, essa lei te manda o quê? Uma advertência, te manda um aviso, não um castigo. Te manda uma advertência falando assim, ô Geraldo, isso que você está fazendo não é bom. Então, por exemplo, fiquei doente, fiquei resfriado, tá? O que significa isso? É castigo? Não, não é castigo. É apenas uma advertência, um aviso dizendo, olha, será que você está dormindo bem? Será que você está se alimentando? Será que você não está se preocupando muito? Entendeu? Então, a gente dá um aviso para você falar, ah, eu acho que não estou dormindo bem. Eu acho que não estou me alimentando bem. Então, é apenas uma advertência. Você foi assaltado, né? Então, aí vem aquele aviso. Você foi assaltado, você passou por locais que você sabia que eram perigosos, você fechou o seu carro, você prestou atenção antes de entrar no carro, você prestou atenção antes de sair da sua casa. Então, são advertências para te colocar no mundo correto. Então, que tal, a partir de hoje, essa é a dica que fica dessa mensagem? O seguinte, quando você receber uma advertência, um aviso, seja de doença, seja de uma demissão, porque você foi demitido, porque você não estava agradando, não estava fazendo um bom serviço, você reflita assim, puxa, eu não posso aprender com isso, né? O que isso quer me ensinar? Então, ao invés de você achar que é um castigo, que é um karma da sua vida, que você nasceu só para se ferrar, pense. Isso são advertências e avisos das leis divinas. Existem várias leis, acabamos de falar algumas, engraçadas até, né? Mas essa é a lei divina que ensina. Tudo que vem para você é uma advertência, é um aviso para você melhorar o seu comportamento, para você melhorar a sua forma de pensar e de agir. Então, quando aparecer na sua vida alguma coisa que você não gosta, como, por exemplo, ter um resfriado, terminar um relacionamento, ser demitido, lembre-se, tudo isso não é castigo. Isso aqui é advertência, são avisos, dizendo, olha, você não está sendo uma boa pessoa. O seu comportamento e os seus hábitos não estão bons. É somente isso. Aí, o que você tem que fazer? Consertar o seu hábito, melhorar o seu comportamento e aí você vai ser feliz, tá bom? Então, agindo dessa forma, você conseguirá sucesso para a sua vida. E não achando que isso é um defeito, que isso é um castigo, que isso é um karma, que isso é uma praga que te lançaram, tá bom? Apenas avisos e divertências. Nessa hora, é importante fazer, sabe o quê? Agradecer. Ah, eu peguei resfriado. Puxa, universo, puxa, Deus, muito obrigado, porque está me avisando que eu não estou agindo bem. Meus hábitos não estão bons. Hábitos do quê? De dormir, de se alimentar, né? Foi demitido? Opa, agradeça, não reclama, não. Foi demitido por quê? Você não está agradando a empresa, não está sendo útil para a empresa. A empresa não está te olhando como uma pessoa importante nessa empresa. Então, agradeça a Deus e fale, olha, no próximo emprego, na próxima empresa, eu vou superar. Então, sempre receba isso como avisos, como advertência e não como castigo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de divulgar o maior número de pessoas. Deixa aí o seu like, é rapidinho. Aperta o like aí na tela e divulgue para as pessoas que você conhece, tá bom? Então, lembre-se sempre, o sucesso depende sabe de quem? Somente de você. Boa prática para todos.